E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, não é vídeo de Last Day galera, é uma cópia que tá vindo aí, mais uma tá galera, pra disputar com o Last Day e com as outras cópias, eu até achei interessante, achei maneiro, uma cópia lá da Rússia lá tá galera, porra, o pessoal da Rússia tá tá copiando demais o Last Day, que é esse aqui ó, Play for Day galera, vamos clicar aqui pra ver qual vai ser tá, a capa aí, a maneira tá, uma parada meio estranha, meio boladona tá, eu achei o jogo bem maneiro, bem da hora tá galera, então antes da gente começar nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta aí no like galera, beleza, ó, nós estamos com o personagenzinho aqui ó galera, eu já configurei meu controle, beleza, eu acho que ele anda mais rápido que isso tá galera, tem uma parada aqui pra gente coletar aqui ó, coletamos, vamos ver a nossa mochila aí ó, coletamos essa parada aqui tá galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui a, o nosso lado da, aqui tá meu ID aqui tá galera, ó, tem o som da música, o som do jogo tá galera, aqui tem inglês e rússio, então vocês estão ligados que o jogo é da Rússia, aqui você muda a configuração do seu, do gráfico tá galera, achei top demais, mas você já tá na sua base tá galera, já tá na sua base, essa aqui é a nossa base tá galera, como eu tô jogando no PC, o, quer ver como é que ele anda mais rápido galera, não, não anda, é, ele dá uma corridinha tá galera, ele dá uma corridinha, beleza, mas eu tô jogando aqui no PC, ainda não sei como é que configura isso aqui pra deixar ele, marboladão não tá galera, correndo mais, beleza, olha isso aqui galera, topzera, eu achei maneiro o jogo tá, o jogo vai mais rápido que isso aqui tá galera, porque eu não consegui configurar no meu, arre, aqui é o que? tem um requerimento ali que eu não sei qual é que tá em inglês, beleza, vamos pegando essas paradas aqui, ó, tá tudo no nosso, no nosso mapa, tá, pega aí ó, beleza, beleza, depois eu vou tentar entrar na casa, tá galera, vou tentar entrar na casa aqui, beleza, show de bola, pega aí ó, isso aqui não dá pra pegar, será que dá pra pegar esse sofá aqui, caído aqui galera, vamos ver, também não dá pra pegar, deve ser precisar de alguma coisa aí, que eu não sei o que que é, tá galera, Vamos comer uma parada aí Comer uma paradinha ali, tô com uma parada cheia Ali, cara, não sei porque que eu comi essa parada aí Porque aqui em cima Tá vendo, tem duas barras de energia aqui Que eu não sei o que significa, tá, galera Depois eu vou dar uma verificada Direitinho aí, vamos pegando as paradas aqui Beleza Cara, o joguinho tá legal, o joguinho não, o jogo é bom Tem futuro Tá, porque esse jogo aqui Na Play Store, vou deixar o link Pra vocês baixarem aí na descrição Diz que já tem o PVP, tá, galera Diz que já tem o PVP, beleza Vamos pegar aqui, ó Nós estamos com a arminha aqui, meio bolada Aqui, ó É, rapaz, o jogo tá meio Tá meio lento no No controle aqui do Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue entrar aqui Não, não consegue entrar aqui, vamos entrar aqui na porta A porta dá pra entrar A porta dá pra entrar, viu aí, galera É, aí, você entrou na sua base aí Aqui tem o sofá Não tem nada aqui, ó Tem sofá caído, beleza Vamos ver pra cá, galera O mapa tá meio zoado Porque o mapa não diz as paradas que tem pra você Ó, porta abre, maneiro Também tem que... Tudo isso aqui a gente tem que ter Que reparar, tá, galera Ó, a porta abre Aí tem a cama, né, rapaz Tem um baúzão aqui boladão Vamos ver esse baú aqui, ó Ó, tem prego, galera, ó Beleza, show de bola Não dá pra voltar, tem que voltar no X Isso aqui também não tem Esse ramalho aqui, galera Esse ramalho aqui também Rapaz, tem um banheiro aqui Ah, moleque Tá bonito, hein Vamos ver aqui, ó Tudo requer alguma coisa, cara Eu só não sei o que Porque tá em inglês aí Quem já jogou esse jogo aqui Se já conhecia, ó Tem que reparar a parada toda Rapaz, não dá não, galera Não dá não O que a gente vai fazer aqui? A gente vai invadir ali Uma parada ali, galera Ó, dentro da nossa base Aqui vocês viram que não tem colições A gente fazer nada, tá, galera Então a gente tem esse baúzão aqui, ó Vamos deixar essas paradas Que a gente pegou aqui nesse baú aqui Vamos deixar aqui Isso aqui acho que a gente não vai precisar Nós já temos uma Uma arma boladona, né, galera Já temos uma arma boladona Então vamos lá Vamos lá passando pra cá E vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Ir no outro mapa lá, tá, galera Vamos botar aqui um Correio aqui rapidão Que vai mais rápido, beleza Então, gente, ó Ó o mapa aí, galera O mapa tem esse aqui, ó Tá vendo, ó 11 segundos Pá Caixa tem uma só O mapa aqui é extenso, galera Aqui é nível 2, tá, galera Nível 2 aqui, ó O médio Esse aqui é nível 1 Waze, beleza Show Olha o mapa, galera, ó Tem aqui também nível médio, tá Tem umas paradas top aqui, ó Caveira vermelha Rapaz, é um hospital, galera Algumas coisas aqui Tá traduzido City online Ó, city online, galera Esse jogo tem multiplayer, tá Mas requer Alguns requisitos aqui Que eu não tenho ainda, tá O mapa é grande Gigante O mapa é gigante Mas nós vamos nesse aqui, ó Nesse aqui é o quê? Vamos no parque Ou vamos no... City online Vamos no city online Pra ver lá como é que funciona Essa parada aqui, ó Vamos lá City online aí, beleza Não tem as paradas de... De energia aqui Parece que você vai direto Aqui com os segundos aqui Então vamos lá Vamos ver aí se a gente... Tá bonita a parada aí Vamos ver aí, ó Já estamos logo no multiplayer City online Aí, PVP, ó, galera E as PVP, ó Tá vendo aqui, ó É, rapaz O jogo já veio online aí E a Kefino Traz a parada online aí Pra gente aí Tá certo Que... Ué, não vai abrir? Será que bugou? Tá lendo de novo A parada ali Ih, rapaz Ah, não Foi, galera, ó Pega aí uma paradinha aí, ó Tem um play ali, ó Tem um play ali, ó Ah, não É um zumbi, cara É um zumbi, ó A gente tá do lado de fora aqui, ó Beleza Vamos, vamos Vamos pegando as paradas que tem aqui, ó Vamos ver Vamos conhecer a parada aqui primeiro, tá, galera Vamos conhecer a parada aqui primeiro aqui Beleza O mapa é extenso demais, cara Olha isso Tem uma parada ali Na frente, ali Opa Aqui, ó Beleza Pega aí, ó Subimos de level, hein, galera Subimos de level Show Cara, tem mais coisa pra cá, rapaz O bagulho é grande, mano Olha isso Que isso, cara Essa caixa aqui dá pra pegar? Não dá pra pegar Beleza Show Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui nesses carros aqui, ó Dá pra farmar esses carros aqui? Ó, rapaz Dá pra pegar, hein Tem que fazer mochila, tá, galera? Tem que fazer mochila Esse aqui não dá pra pegar, não Vamos pegar aquele outro ali Vamos farmar tudo Tem direito aqui Ah, não passa aqui, galera Não passa aqui, não Ah, tem que dar a volta Rapaz O mapa é gigante, galera Que isso? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui Entramos aqui na parada aqui, ó Vamos ver, hein Tem, ó Tem uma parada aqui Beleza Abriu aí, ó Tem muita coisa aqui O jogo é novo, tá, galera? É lançamento aí Vamos ver se a gente consegue pegar Aí Tem um zumbi ali, hein, galera Tem um zumbi ali dentro, ali Rapaz Vamos pegar Tem dois ali Vamos pegar aquele zumbi, não, galera Vamos ficar aqui no miudinho aqui Vamos trollar daqui, hein Vamos trollado Beleza Não vamos, vamos, vamos Vamos meter o pé daqui, galera Vamos meter o pé daqui Beleza Show Show Passando aqui com Olha isso Olha isso A gente tira três Ele tirou sete nosso, cara Que isso, moleque Que parada é essa daqui, ó Não sei que parada é essa daqui Ih, olha lá, safado Toma Toma, parceiro Toma Caiu também, beleza Vamos pegar aqui o O item dele aí Ele não dropou nada Dropou uma parada aqui Ele não dropou nada, cara Não dropou nada aí Vamos comer Ah, a gente come uma paradinha ali, ó Parada é essa aqui, galera É, aqui é alguma coisa Vamos tentar pegar ele ali Abaixadinha ali, ó Ó Cadê ele? Se humil? Rapaz, aí Ele tira muita vida nossa Só que ele dá duas porradas E ele só dá uma, né, galera E ele só dá Cara, não tá vindo as paradas neles, hein Tá zoado aqui o jogo, hein Galera, olha o tamanho desse mapa, cara Que isso É caminhãozão aqui A gente consegue alguma coisa? Ó Tem uma fruta aqui, ó, galera Tem uma frutinha aqui pra gente pegar Ó Vamos ver aqui, hein Beleza Ih, rapaz A gente vai morrer, hein Deu uma corridinha ali, hein Ih, agora Se aquecer a gente morre Sete com sete Beleza Pega essa frutinha aí, ó Vamos comer essa frutinha aí Show Encheu alguma coisa? Não encheu nada, moleque Não encheu nada Deu ruim aqui pra gente, hein Deu ruim aqui pra gente aqui Beleza Show Joguinho é até divertido Mas tem que melhorar muito, né, galera Tem que melhorar muito esse jogo aqui Vamos pegar essa frutinha aqui, ó Beleza Vamos comer ela Show Tem que comer Porque a gente tá com pouca vida aqui E tem zumbi pra caramba aqui, hein, galera Ah, veio outro aqui, ó Caraca, acertou a gente lá da puta com o pariu Ih, já era, galera Vamos morrer aqui, ó Vamos morrer pra ver o que acontece, galera Morremos Caraca, você vira o bicho que veio ali, galera Ah, moleque Vamos botar pra reviver a nossa base lá Que isso, galera Pelado, zoadão Tá vendo que não dá, hein, galera Não dá Pega essa parada aí Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aqui Já que a gente subiu de nível É, aqui alguma coisa pra gente botar aqui Na nossa parada aqui, tá, galera Então, galera O vídeo que eu queria trazer era esse daí, tá Uma cópia de Last Day aí Tamo junto, abração Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau